Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá chegando novidade aqui no Toca Boca e nesse vídeo eu vou tentar descobrir junto com vocês o que pode ser. Mas antes, se você é novo ou ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esqueçam de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e me motiva a continuar gravando vídeos para vocês. O Toca Life Mix atualizou como vocês podem ver aqui, então nós vamos dar uma espiada e tentar descobrir o que pode ser. Aqui eles deixaram a pergunta, você está pronto para uma atualização de guarda-roupa? Então, lendo essa frase, provavelmente está chegando roupas novas. Aqui nesse bilhetinho está escrito, nas quarta-feiras usamos bege. É aquele clássico do filme Meninas Malvadas. Nas quarta-feiras usamos rosa, porém eles trocaram para o bege. Então, eu acho que essas roupas vão ser beges. Aqui embaixo nós temos alguns objetos que já tem no jogo, nas cores bege. Outra coisa também que eu pude notar aqui nesse vídeo é a garotinha que está usando um pijaminha muito fofo. Ele está cheio de quadradinhos azuis e bege. E também alguns desenhos de usinhos e eu sei que não tem aqui no jogo. Eu até vim conferir na parte onde fica os pijamas e eu acabei não encontrando nada. Então, provavelmente vai ser uma das roupas novas que está chegando. E já que eles estão falando sobre a cor bege, eu lembrei dessa bolsinha que eles nos presentearam. Então, eu acho que o designer das coisinhas que vão chegar também vão ser bem parecidos com elas. Eu não sei porquê, mas algo me diz que pode ser roupas como pijaminhas, produtinhos para banho, cuidados pessoais. Enfim, esse é o meu palpite e o de vocês? Comentem aqui para eu saber. Ainda não temos datas para a chegada dessa atualização. Na verdade, eu não sei nem se o jogo vai atualizar. Porque tem como eles colocarem os itens sem precisar atualizar o jogo. Sobre ser grátis ou pago, eu também ainda não tenho essa informação. Então, quando eu souber, eu trago para vocês mais detalhes. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinhos e tchau, tchau!